Olá, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua preferência. Eu sou o Júlio Massilva e nós estamos aqui continuando com o Panteão do Brasil, agradecendo aí Pronto Net, Casa de Oxóssi, Ramires Residencial, Medeiros Construções e Mercadinho Líder. Muito obrigado aí, todos estão com a gente na Rádio Panteão e recebem menções aqui no nosso canal. Muito obrigado e a gente agora vai destacar, como anunciado anteriormente, vamos falar aqui sobre a pesquisa eleitoral para o município de São João do Soter. São João do Soter, inclusive, vem causando aí muita polêmica nas redes sociais, inclusive a gente vai divulgar aqui o resultado da última pesquisa, pesquisa que foi realizada por J. Pesquisa, J. Pesquisa, que é do Jornal Pequeno, né? Muito bem, vamos lá. Pesquisa eleitoral registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Essa pesquisa, ela foi realizada entre os dias, na realidade, ela foi registrada no dia 28 de setembro, sobre o protocolo número MA-01-314-2020, realizada por J. Pesquisa. E esta pesquisa aponta vitória de José Silva, do Republicanos, com 58% dos votos, essa é a preferência, essa é a sondagem do momento, 58% dos votos lá em São João do Soter. Essa é a pesquisa estimulada. O Wellington Moura, do PDT, vem logo em seguida, com 25% das intenções de votos lá em São João do Soter. Em terceiro lugar, Tayro Rocha, do PSDB, com 4%. Nenhum deles, 5%, não sabe ou não respondeu, 8%. Esses dados são referentes aí à pesquisa estimulada, divulgada aí por J. Pesquisa, que é do grupo do Jornal Pequeno. Se você quer visualizar essa pesquisa, você pode entrar no blog panteondobrasil.blogspot.com Já dando informações aqui sobre a pesquisa, a pesquisa ouviu 300 entrevistados e foi realizada entre os dias 22 e 23 de setembro de 2020. O universo de eleitores escutado foi aqueles acima de 16 anos. A margem de erro é de 5%, para mais ou para menos, considerando a base do eleitorado de lá, que é de 12.770 eleitores. A pesquisa teve como área de abrangência bairros Centro, Novo São João, Palmeirinha, Cascavelão, povoado Pedras, povoado Achichá, povoado Bacabinha, povoado Santo Antônio, povoado São Bom Jardim e povoado Candeias. Agora vamos aí para a sondagem, a parte espontânea. Lembrando que a pesquisa estimulada, a sondagem estimulada na pesquisa é aquela onde os eleitores sabem quem são os candidatos. O Instituto pergunta e diz, olha, se as eleições fossem hoje e tivessem apenas estes candidatos, em quem você votaria? E aí fala o nome dos candidatos e a pessoa escolhe um dos candidatos. Já a pesquisa espontânea é aquela em que a pesquisa pergunta somente o seguinte, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Nesta situação, o eleitor responde sem que sejam apresentados os nomes dos candidatos. Beleza? Então, vamos só falar aí agora da pesquisa espontânea. Bem, na sondagem espontânea, Josa Silva aparece com 54% da preferência dos eleitores de São João do Sota. O Wellington Moura vem em seguida com 24%. Tayro Rocha, 2% dos eleitores lembraram aí do Tayro Rocha. E tem ainda a opção ninguém, 1%, não sabe ou não respondeu, 16%. Então, você vê aí que tem também muitos indecisos aí. Então, cabe aí aos dois candidatos, aos três candidatos, perdão, as três candidaturas buscarem chegar a esses eleitores. A pesquisa também avaliou como o município está sendo conduzido. Muito interessante isso aqui, porque se você olhar lá na pesquisa de Codó, também você vê uma disparidade bem interessante. para 67% dos entrevistados, o município está no rumo certo. Já para 24% do eleitorado, o município está no rumo errado. Não sabe ou não respondeu, 9%. Outra pergunta interessante que a pesquisa fez. Mudança de voto até as eleições. É possível aí que as pessoas mudem de voto até lá? A pesquisa também quis saber. Vamos lá. A sondagem também quis saber se os eleitores já estão decididos ou não quanto ao voto ou podem mudar. Segundo a AJ Pesquisa, 80% dos eleitores ouvidos não pretendem mudar o voto. Eles já estão decididos. 14% afirma que pode mudar o voto. Não sabe ou não respondeu, 6%. Olha aí. Muito interessante essa pergunta aí. Com relação à aprovação, a aprovação e desaprovação da atual prefeita, que é a Josa Silva. Jota Pesquisa também sondou junto aos entrevistados se eles aprovam ou se eles desaprovam a gestão de Josa Silva. A gestão é aprovada por 68% da população conforme os entrevistados. 27% desaprova. Não sabe ou não respondeu, 5%. Muito interessante também. Isso aí pode repercutir lá no somatório geral. Então, você tem aí um retrato momentâneo da pesquisa, embora o eleitor já tenha dito na própria pesquisa, na própria Jota Pesquisa, que pretende, 80% não pretende mudar o voto. mas a gente tem um cenário. O cenário é que 58% dos eleitores na pesquisa estimulada, aquela que os candidatos são mostrados para o eleitor, 58% dos votos lá em São João, das intenções de voto, lá em São João do Sota, estão para Josa Silva, do Republicanos. O Wellington Moura tem 25% e o Tayro Rocha tem 4%. Este é o cenário estimulado, que, na minha percepção, é o mais confiável, porque você está dizendo, olha, esses são os candidatos e o eleitor diz, eu quero aquele. Então, fica aí já um retrato de São João do Sota, do momento, pesquisa registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e tem o protocolo número MA-01-314-2020. Obrigado e a gente volta daqui a pouco com mais informações.